DREGAR HITS Eu sei, aprendi muito a papar bué de grilo No Place É da Place to be Enfim, eu sou um bad boy e as hoes adoram isso Não resisto Este é Ruben Camilo Jovem, mais ou menos jovem 34 sim, já vai 34 primaveras Um bocado menos jovem É habitante da Moita e foi incondicional da Mega E volta e meia decide visitar-te Qual é o motivo da visita hoje Ruben? Bom, eu antes de mais, eu queria dizer à Filipe Que tem acompanhado os postos do seu blog O Mojopim Obrigada E quero agradecer porque graças à Filipe Encontrei o sutiã de desporto ideal para a minha avó Célia Que começou agora no Caratos Bem, obrigada Embora o meu target não seja bem isso Eu sei que não, Filipe Mas para além dos transexuais Há outras pessoas que não lêem o seu blog e que se interessam Mas o motivo da minha visita Sim, qual é que é? A Mega é a rádio oficial do Roquim Rio Ai, até me caiu a cadeira Quando digo Roquim Rio cai-me sempre um monte O que é que tem? Eu já estou a perceber para onde é que tu estás aí Eu queria saber se alguém me consegue arranjar um ingresso Ah, vi logo Para assistir a um dos dias Nomeadamente o da Ivete Sangalai Que finalmente, finalmente Conseguiram trazer essa deusa a Portugal E vai esgotar Porque nunca ninguém viu Está tudo doido Ninguém vai perder Oh, Ruben Como é que eu tenho de explicar isto? Ainda por cima O meu avô Rómulo e a minha avó Célia Fazem seis meses de namoro E eu queria muito levá-los para assistir Espera, espera, espera aí Os tuas avós fazem seis meses de namoro? Confere Não seria de esperar que fizessem tipo 50 anos de casado? Não, não É que foi assim Há 50 e tal anos A minha avó Célia reparou que o carro dela estava a fazer um barulho estranho E foi levar o carro a arranjar uma garagem no fogoteiro O meu avô Rómulo era na altura quem geria a garagem E assim que espreitou as nádegas da minha avó Que na altura eram bem circunspectas Ele disse Estou muito mengan, não é da transmissão E pumba Fizeram o amor fervorosamente no armazém das peças Uau Esse tipo de romantismo já não se vê hoje É uma pena Infelizmente, Rui É bem verdade Passou-se nove meses disto E a minha avó deu à luz Sem nunca ter associado Uma despassarada Que aquela bebê que virasse a minha mãe Podia ter alguma coisa a ver com aquele arranjo da transmissão Do seu dois cavalos Isto foi aquela tarde bem passada Eu quero muito saber o que é que aconteceu a seguir A seguir a minha mãe Pronto, passou uns anos valentes Doze Conheceu o meu pai Três anos depois já eram um bocadinho menos mal Então e casaram Dessa união nasci eu Sucede que Isto agora vamos fazer aqui um rewind Mas para a frente No tempo Sucede Há seis meses Há seis Há seis meses Ou seja No tempo presente Mas há seis meses atrás Já percebemos Rui Estava eu A minha mãe A minha avó A caminho do Fórum Montijo Vamos comprar o iscas para a gata Sim Quando de repente Nos estamos peraí Que o carro está a fazer um barulho estranho E a minha avó lembra-se Não vais mais longe Que eu sei de uma garagem no Pugoteiro Onde são bem prestáveis Vamos lá E assim que entramos O meu avô Romo Que eu conheci nesse dia Olha para o carro Escuta o barulho do motor Olha para as mesmas nádegas Da minha avó Já não tão circunspectas Como antigamente Mas ainda assim circunspectas E diz Espere lá que eu vou-lhe mudar o óleo E a sua carroceria Vai ficar como nova E pumba 57 anos depois Voltaram a fazer amor No armazém das peças Com a família a ver Estão muito apaixonados Inclusive estão a pensar E viver juntos E eu gostava imenso De lhes oferecer um ingresso Para a Ivete Sangal No Rock in Rio Pode ser Oh Ruben Perante esta história Como não Ah Urra 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 Obrigado Nem sei como vos agradecer O Rock in Rio É uma experiência fantástica Ainda por cima Está sempre a inovar Que as pessoas pensavam Que este deveria ser só música Só que não Parece que também vai atuar o Nica Isto é um jingle Será um jingle Isto só pode Só pode ser um jingle E para um jingle Sim, um jingle Até podia vir a ser um jingle Só que não Yeah Não, isto não é um jingle O que você vê Se inscreve Só que não éramos